Música Música Berimbal, atabaque e pandeiro Palmas e canto para acompanhar o gingado da inclusão Ligar, capoeira Nas tardes de quinta-feira, os jovens da APAI de Niterói, no estado do Rio de Janeiro Encontram na capoeira uma ferramenta para a cidadania O projeto Jim Down Down, desde 1992, leva essa arte para crianças e adolescentes com deficiência As pessoas precisam entender que as pessoas ditas com deficiência São nada mais, nada menos do que pessoas com outras características Que não são menos nem mais Então esse acho que é o objetivo principal É atuar na sociedade, na cidadania Não só da pessoa com deficiência, mas de todas as pessoas A arte que já foi sinônimo de sobrevivência para a população escravizada no Brasil Se mostra como aliada no desenvolvimento dos jovens O social dele melhorou muito Melhorou muito a educação Então isso influiu muito na vida dele E na minha vida também Eu passei a me comunicar mais Coisas que eu tinha dificuldade também de comunicar com aquelas pessoas Hoje eu já comunico mais com todo mundo Tanto faz na sociedade como no nosso meio De pessoas humildes, né? E estamos aí Eu tenho mais ou menos dois anos que o Samine participa da capoeira Com o Davi, né? E ela desenvolveu bastante E gosta E eu não empurro ela para nada É uma maravilha que tudo vem dela, não vem de mim Eu quero fazer isso Vai Porque tem mães que falam Não É Ah, você está botando muita coisa para ela Eu não Estou botando muita coisa para ela, não Ela quer fazer Então ela faz Mas como aí é o tio Davi, né? É a manhosa, mas é a manhosa Mas nas apresentações, né Davi? Nas apresentações Ela não é a Samine manhosa Parece que entra um furacão nela, né? E ela se expande e faz mesmo Cleiton lista os movimentos que já aprendeu a fazer Estivar Matelo Alaú Espaço esquerda Espaço esquerda Ele mostra que suas habilidades musicais aparecem para além da roda de capoeira Eu toco repique Eu toco cavaco Eu toco o daburim Em casa, pelo meu celular Cantando o direto da música do A capoeira Davi define a metodologia do Jim Down Down como uma tecnologia social afetiva A gente tem princípios aqui dentro do Jim Down Down Um deles é não há disputa A gente não trabalha com a ideia de disputa De competição A gente trabalha com a ideia de cooperação Porque a gente não trabalha com a ideia de menos e mais, né? Ninguém é menor Ninguém é pior que ninguém As pessoas têm uma diversidade E essa tecnologia foi construída colocando a criatividade A serviço das necessidades dos alunos Vou dar o exemplo de uma delas Se você pega uma criança às vezes, né? Porque o espectro autista é muito grande, né? Então tem crianças que não conseguem olhar nos olhos, né? Do outro Então como é que eles vão jogar a capoeira? Fica difícil Mas a gente criou uma mestra de capoeira Que é uma boneca Que a gente veste numa cadeira E ele começa a tecer o afeto gestual dele O afeto musical dele com aquela boneca E aí aquela boneca Introduz ele ao mundo da capoeira Que logo depois Introduz ele ao mundo da capoeira Com outra pessoa Carol Maia é capoeirista há 17 anos E se interessou em se capacitar na metodologia Para replicar em seu trabalho Na Associação de Espinha Bífida e Hidrocefalia Crianças que não andam São paralíticas Tem algumas que têm deficiência mental De inserir eles na sociedade De eles se acharem capazes de ser alguém De ter uma autoestima melhor E levar a cultura, claro Principalmente a cultura mais importante O poder da arte e da cultura para o desenvolvimento Pode ser notado mesmo por quem não participa diretamente do projeto Eu estou aqui há 15 anos Então eu tenho observado durante esse período Que os meninos gostam muito dessas atividades Tanto de atividades físicas Como música, canto Qualquer atividade que os leve a ficarem juntos A participarem Eles gostam disso É como se fosse um playground aqui na casa deles Então eles se empenham E gostam de concorrer em campeonatos E coisas assim E a gente procura fazer um trabalho Que inclua todo esse pessoal A gente vai vendo as características de cada um Vai estudando E vai adaptando da melhor maneira possível No Jim Down Down O foco é nas capacidades de cada aluno Tanto que o projeto se estrutura em dois pilares Potência e afeto Porque a nossa performance Ela é baseada no seguinte O que você quer falar e como você quer falar está ok Você não precisa gingar como eu gingo Você não precisa dar um salto mortal Você só precisa criar afetos E nesses afetos você se constitui na roda A capoeira Se a gente pudesse dividir ela Eu dividiria entre gesto Gestualidade Musicalidade E o ritual Que é quando você junta essas duas coisas E cria o ritual Pode falar de ancestralidade também Que a gente não pode deixar de entender isso Como uma perspectiva ancestral Então A potência que a pessoa tem E não a deficiência Ou seja Ele não é capaz de tocar berimbau Porque ele não tem mão Eu não estou Não me importa essa deficiência A minha questão é Se ele quer fazer isso E como ele vai conseguir fazer isso Se ele vai tocar com a boca Se ele vai pegar com o pé Isso não é importante O que importa é que ele consiga Constituir o momento cultural dele Através Das potências dele Um mundo de possibilidades Que se abre para quem entende Que a capoeira Em sua essência Já é inclusiva O lado social De onde você pode chegar E você pode fazer parte Qualquer um pode fazer parte Idoso, criança, deficiente A capoeira Ela 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 se modifica Para cada ser humano Então você vai fazer O que você pode fazer O que está apto para você fazer No momento O que você consegue fazer Independente do seu tipo físico Ou de alguma deficiência Ou se você é pobre Ou se você é rico Qualquer Enfim É para todo mundo A capoeira Para mim é isso O que você pode fazer O que está apto para você 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 fazer